Grande Mestre Bruno, prometido é devido. É devido. Bora lá. Olha, apresenta-me lá então o Max BCL. Ok, então o Max BCL é um processador estéreo, digital, com três módulos da Waves lá dentro. O R-Comp, o Max Base e o L2. Maravilha. Agora, vamos aqui por secções. Pode ser, bora. Para explicar as funcionalidades da máquina. Temos, nesta secção, seleção do sample rate, sendo que os processadores são digitais, portanto, há aqui um conversor ADDA. Podemos selecionar o sample rate da máquina, o input, seja analógico, AES digital ou SPDIF digital, a sincronia, o clock interno, digital, neste caso, o SPDIF e o AES, ou o word clock para sincronizar com outras máquinas. Ok. E temos também o bit rate do módulo IDR que está cá dentro, que já é conhecido de outras máquinas da Waves. Ou seja, apesar de ser uma máquina já com uns aninhos, continua a ter os parâmetros atuais, não é? Exatamente. Maravilha. Podemos selecionar sample rates de 44, 48, 88.2 ou 96. Muito bem. Mais do que isso, não dá. Espetacular. Então, bora ver a máquina aqui mais de portinho. Ok. Vamos lá aproximar, então. Temos aqui esta secção de presets. Explica-me lá como é que consegues controlar aí os presets. A secção dos presets, no fundo, permite-nos ter quatro configurações diferentes do processador para nós podermos fazer comparações entre configurações diferentes. Assim que selecionamos um e configuramos, podemos passar para outro preset e ele mantém a memória. Mantém sempre a memória, não é? Exatamente. Exatamente. Pronto, e a única funcionalidade é essa. Isso não nos permite, se nós selecionarmos um preset e alterarmos, ele mantém essas alterações que fizemos. Ok. Pronto. Aqui temos o input meter, que é já depois da conversão, para digital. Portanto, temos uma escala em DBFS. E temos aqui o trim, o input trim. O input trim são dois transformadores que estão na entrada analógica apenas, ok? Que podemos utilizar para ou atenuar ou saturar um bocadinho o input. Ok, ok. Portanto, vamos desde menos 5 a mais 5 dBs. Ok. O módulo seguinte é o compressor, que é o R-Comp. Ok? Aqui não temos controle do release. Temos settings de ataque desde meio milissegundo, 1 milissegundo, 2, 5, 10, 15, 20 e 50 milissegundos. O rácio desde 1 para 1 a 12. Ok? Em cima temos o threshold, bypass e podemos selecionar o modo óptico ou o modo electro, como os plugins da Waves. Exatamente. Aqui ainda temos um outro botão que nos permite alterar a ordem dos processadores. Ou temos primeiro o compressor e depois o max-base, ou temos o max-base e depois o compressor. Sendo que o limitador está sempre no final da cadeia. Ok? Tado e qual como nos plugins, não é? Exatamente. E quer dizer, também não faria muito sentido o limitador estar antes do compressor, não é? Estarmos a limitar antes e depois meter o compressor. Exato, exato. Aqui no max-base funciona exatamente como plugin, portanto é um exciter de harmónicos. Temos em cima o controle da intensidade do processamento, portanto que é os harmónicos que são injetados na mistura, são acrescentados à mistura e temos a frequência que vai desde os 25 Hz até 120 Hz. Ok. Temos também a possibilidade de selecionar um bypass filter em que esta frequência passa a ser o bypass filter da máquina e aí deixamos de ter um exciter dos harmónicos e passamos a ter um bypass filter. Ou seja, podes usar isso simplesmente como um filtro de passo alto, não é? Exatamente. Todos os módulos têm a função de bypass. Passa o limitador é no fundo o algoritmo do L2, da Waves e tem controle de threshold e de output ceiling. Não temos a hipótese de controlar o release como no plugin. Ataques e releases fixos consoante o sinal de entrada, não é? Exatamente, exatamente. Temos a função link que nos permite linkar o threshold e o output ceiling. Se fizermos isto, eles andam os dois a par. Ok. E, essencialmente, é esta a apresentação da máquina. Maravilha. Pá, então agora só podemos fazer uma coisa que é ouvi-la, não é? Exatamente. Então, bora lá? Vamos. Bora. Vamos experimentar. Vamos lá experimentar. Se calhar eu ia-te pedir para testarmos isto no buzz da bateria, pode ser? Ok. Bora. Bora lá. Vamos lá. Vamos pôr aqui a tocar. No buzz da bateria... Atenção, pessoal. Isto é uma sessão multipistas que podem buscar ao site da Telefunken e nós estamos a usar sem mistura. São as pistas completamente secas. O intuito da Telefunken, neste caso, é o teste dos microfones deles. Nós estamos a aproveitar uma sessão para fazer este teste, esta análise. Vamos testar agora, no buzz da bateria, a máquina a passar... A bateria a passar na máquina e vamos gravar. E vamos ouvir. A bateria a passar na máquina e vamos gravar. Um bocadinho um ataque mais lento. Queres explicar como é que estavas a ir a organizar? Não, começámos com o ataque em 2 milissegundos e acho que estava muito apertado para a bateria, então aumentei agora para 15 milissegundos. Vamos testar mais um bocadinho. Sim, aperta aí. Bora lá. Fica mais forte para sentirmos mesmo a compressão da máquina. Ok, bora lá então. Já se começa a ouvir os pratos, não é? Neste momento já se começa a ouvir um bocadinho dos pratos a fazer aquele squash do recuado da compressão. E aí estamos com o ratio 4. Podemos aumentar ainda mais para ver. Bora lá. Vou aumentar o ataque. Ok. Desculpa, aumentar não, tornar mais lente. Ok. Tornar o ataque mais lente. Então olha Bruno, deixa-me só fazer aqui uma coisa. Vamos tirar um bocadinho deste over-eddy, deste rumo para sentirmos a bateria um bocadinho mais presente, as peças mesmo. E agora se calhar podes comprimir mais. Espetacular. Tem curiosidade em ouvir no drum room, por exemplo, em solo. Ok. Bora lá aqui uma parte mais à frente. Fazer aqui um loop. Vim, eu vou aumentar aqui o input. E agora em jeito de 1176, com um ataque mesmo rápido. Sim. Bora lá. Com bypass. Pode ser esmagador. Não é? Olha, quer experimentar na track do baixo? Olha, mas já agora, só com a bateria, podemos fazer um teste com o Max Bass também. No bombo. Ou no bus, no bus da bateria. Ok, ok. Com o Max Bass e também com o limitador. Então bora lá. Vou deixar-te aqui esta parte inicial. Vou deixar-te aqui esta parte inicial. Já começa a vir, não é? Não é? O sentires. Começa-se a sentir o bombo, não é? Sim, sim, sim. Aquela presença do bombo. É interessante. A que frequência é que estás? 50. 50. Ok. E 72% da máquina? Ou seja, é muito para aquilo que se costuma utilizar. Vamos ouvir com e sem agora, esse mesmo processo. Bora lá. Bypass. Eu gosto. Eu gostei. Eu gostei desse truque. E agora podemos também experimentar o limitador na bateria também. Na bateria toda. Bora. Eu às vezes uso... Bastante. Sabes o que é que eu costumo fazer muito? Eu usar, não tanto o L2, gosto do MC DSP, né? O MC DSP, o ML4000 em compressão paralela. Ok. Vamos lá experimentar esse limitador. Bora, bora. Vou utilizar o modo link. Ok. Ok. Então vamos fazer aquilo Bypass. Geral. Ok. Todo. Sem. E agora com. Temos um bocadinho mais de ganho. Ou seja, comparativamente com os plugins, a questão de estarmos a usar um input para passar no instrumento, transformadores dá ligeiramente uma sensação de mais quentinho, não é? Aquele termo que tanto pode ser amigo ou não, tanto pode ser amigo ou não, mas o quentinho refere-se a, ok, há ali transformadores no caminho, não é? Sim, podemos tentar, podemos diminuir. Olha, se calhar vamos fazer uma coisa, vamos meter isto no geral. Ok, bora lá. Deixa-me relembrar que isto não está misturado, é uma sessão multipistas Telefunken e vamos ouvir a máquina agora, vamos dar um reset na máquina e vamos ouvir o Max PCL, uma mix geral a passar na máquina, ok? Bora. Bora lá, então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. estou convencido também estamos a puxar um bocado estamos a puxar mas é um bom finalizador sem dúvida eu acho que dá perfeitamente para perceber a máquina os parâmetros que ela tem e é uma boa máquina uma máquina que já tem algum tempo mas que continua na minha opinião bastante utilizável não quer dizer que estes settings que nós estejamos aqui a fazer tenham se calhar muito critério estamos aqui a fazer umas passagens rápidas mas dá para perceber mais ou menos as funcionalidades é lógico que só brincarmos aqui com a velocidade do ataque no R-Comp vamos ter resultados muito diferentes e o Max Base o Max Base também e o Limitador acho que é uma combinação perfeita no MixBuzz pá e eu gostava de pedir a toda a gente que nos está a acompanhar a ver este vídeo é deixem os vossos comentários e sugestões de máquinas que gostavam que provavelmente se tivermos acesso a elas de fazer aqui um review e queria agradecer mais uma vez ao Inverso Estúdios ao Bruno Lebato ao Ricardo Fialho por nos ceder o espaço para fazermos estes testes e agradecer-te a ti Bruno nada sempre às ordens para fazermos estes testes para fazermos estes testes e agradecer-te a ti Bruno e agradecer-te a ti Bruno